A Polícia Militar e o helicóptero do BP Moa fizeram buscas da manhã de hoje na Vila Nova, área central de Londrina. Eles tentaram localizar dois homens suspeitos de tentar entrar em um barracão. Movimentação de policiais militares na Vila Portuguesa e até mesmo o helicóptero do BP Moa. Pelo ar e por terra, entre as ruas Amapá e Niterói, policiais militares na varredura, para tentar encontrar dois homens suspeitos que estavam no telhado de um barracão. E o barracão é exatamente este, que fica aqui na esquina da Amapá com a Niterói. Os proprietários teriam sido avisados que os bandidos estavam em cima e furtando alguns maquinários existentes no depósito. Feito o cerco, ninguém foi localizado. E detalhe, pela manhã, um dos vigilantes acabou encontrando um deles pendurado no telhado, mas este mesmo acabou fugindo. A polícia militar foi acionada na manhã desta quarta-feira, dando conta de que havia um indivíduo tentando realizar um furto nesse barracão. As equipes deslocaram até o local, teve o apoio do Graer, que auxiliou ali as equipes. No entanto, o indivíduo conseguiu se evadir aí da equipe. Não seria a primeira vez, Adriana, a chegada rápida de vocês foi uma denúncia. Que venham outras também, se acontecer novamente, mas vai ser feito um patrulhamento para evitar também, né? Exatamente, as diligências ainda continuam, as policiais continuam fazendo patrulhamento com o intuito de localizar esse indivíduo. E é o que nós solicitamos à população. Houve alguma coisa estranha, alguma situação diferente, faça contato conosco. No caso dessa situação, quem souber e tiver informações sobre, pode entrar em contato com o 190 ou o 181 e que nós estaremos aí prontos para dar a resposta.